Oi meus amores, quero começar um vlog para vocês no nosso sábado à noite. Hoje a gente veio aqui no shopping dar uma voltinha, passear um pouco com o Gabriel. Está aqui todo lindo, olha, mostra a roupinha dele, meu irmão, vira aqui, olha isso, minha gente, fez no menino bonito, né, caprichou, hein, amor. Estamos todos muito lindos, bem basiquinhos, a gente vai comer alguma coisinha e vou mostrar para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais, é muito importante, principalmente no Instagram. Eu sempre deixo passando aqui e na descrição do vídeo, tá bom? Tchau. 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 na Daiso. Pagamos R$7,99, R$8,00. Muito bonitinho, né? E é isso. Já que eu volto falar com vocês, tá? Estou comendo uma banana com maçã que eu estou gostando, hein? Eu estou gostando muito. Oi, meus amores. Hoje já é domingo. 25. A gente veio aqui lavar o carro. Estamos aqui no posto. Já fomos na feira. Filha, olha. Olha o tamanho do avião. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Nossa, que lindo. Caraca, de pertinho, Biel. Olha, filho. Biel. Passou muito baixo. Que medo, credo. E a gente já foi na feira. Compramos ovos lá em casa. Comprou um pouquinho a coisa. Comprei um fone que o meu esteragou. Elastiquinho de cabelo. Agora a gente veio aqui para lavar o carro. Vamos lá no chibata pegar batata. Ver se a gente acha umas batatas grandes. Porque eu quero fazer batata recheada. Para a gente almoçar. E é isso, gente. Estamos aqui em frente um negócio de pet shop. Oh, meu Deus. A roupa de couro. Jesus amado. É isso. Estilo, hein. É de gato? Será? E é isso, gente. Vou gravando aqui para vocês, tá bom? Mua. Aqui, meninas. Eu fritei o bacon. Se você considera esse preto aqui da minha panela, é que eu cozinhei ovo. Vai escurecer a panela. Aí eu ralei aqui uma cebola, ó. Vou pôr cebola ralada. Para não ficar aqueles pedaços de cebola, sabe? No meio do meu olho. Aí eu vou dar mais uma fritadinha. Eu não coloquei óleo, tá? Porque o próprio bacon já solta óleo. Então eu fritei sem óleo. Tirei o excesso do óleo. Ai, meu olho. Agora eu vou colocar aqui, ó. A cebola. Vou dar mais uma fritadinha. Depois eu vou vir com os dois cremes de leite, palmito e o provolone que eu ralei, ó. Aquela pecinha porque ninguém gostou de provolone. Esse aqui eu deixei para ralar, para pôr em cima. Aí eu vou misturar tudo. Não sei se eu vou pôr... Vou experimentando para ver se eu tenho que pôr um pouquinho mais de sal. Mas eu acho que não, porque o bacon já é bem salgado. Aí eu vou temperar aqui com chimichur, que tá ali. É, vou um pouquinho de pimenta. Só um pouquinho mesmo. Vai ser esse temperinho. Aí eu vou vendo se precisa pôr sal. Mas é bem simplesinho de fazer, ó. Minhas batatas estão aqui cozinhando ainda. Minha panela de peçom é pequenininha, então não cabe. São cinco batatas. Essas duas para mim e três para o Cláudio, provavelmente, né? Porque a gente tá morrendo de fome. E é isso, gente, ó. Hum, que delícia, hein? Ai, Jesus, cadê minha dieta? Aqui, ó, meninas, eu montei as batatas, ó. Vou colocar para dar uma gratinada agora, que eu coloquei queijo ralado por cima. Coloquei requeijão. Então, para dar uma derretidinha. Aí, o que que eu fiz? Eu ranquei o meio delas. Sobrou até aqui o purê, ó. Eu ranquei o meio delas. Fiz um buraco no meio. Aí, eu misturei aquele purê ali com requeijão e um pouquinho de leite. Fiz o buraco. Aí, depois, passei esse purêzinho de novo por dentro. Coloquei o molho que a gente fez, né? De provolone. E palmito. E coloquei uma colher de requeijão em cima de cada uma. E queijo, ó. Untei a forma com um pouquinho de azeite. E agora, eu vou levar para o forno. E o Gabriel tá tomando bem com o papai. Ela vai lá pegar ele, tá? Depois, eu volto a falar com vocês. Aqui, eu tive que colocar um palito, ó. Porque ela rachou. Aí, eu coloquei um palitinho para dar uma seguradinha. E é isso, gente. Nossa, aqui tá horrível. Vocês não tem nem ideia de como isso aqui tá ruim. Meninas, eu e o Claudio vamos almoçar, né? Barra, janta. Batata rechada. Amor, ficou... O amor falou que ficou bom. Ficou bom, amor. A gente vai assistir zumbilante a dois, ó. E é isso, gente. Depois, eu volto a falar com vocês, tá? O Gabriel dormiu para aproveitar para comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.